Fazer pão é uma arte, uma arte que tem a casa como referência e as mãos como principal equipamento de trabalho. Nesse curso eu vou ensinar você a fazer pães artesanais na cozinha da sua casa. Não importa o resultado, o mais importante é ter colocado a mão na massa. Pães saborosos, aromáticos, saudáveis, fermentados lentamente, utilizando fermento natural e fermento biológico. Procure conseguir ou estabelecer o máximo de qualidade em cada um deles. Nesse curso você vai entender a arte e a ciência da panificação artesanal, como combinar ingredientes e criar as suas receitas. Vai aprender a criar o seu próprio fermento natural e utilizá-lo para fazer pães e pizzas que vão impressionar a sua família e os seus amigos. Uma massa decente, recheio super simples. Meu nome é René Seifert e esse é meu curso de panificação artesanal.